Espionagem na lua Com melhoria elemental O que não é boa coisa, na verdade, né? Você ter... Essa defesa elemental pode atrapalhar os inimigos que fazem parte de um dos de uma das espionagens, né? Um dos puzzles que são obrigatórios. O resto a gente pode tentar fugir de todos eles sem maiores problemas. Agora... Aqueles obrigatórios lá não vai ter jeito, não. Vamos já entrar aqui. Infelizmente não tem mais como... Antes era bem mais tranquilo fazer com o limbo. Porque enquanto eu estava aqui eu podia trazer os inimigos pro limbo, mas agora não posso. Vou ter que provavelmente usar o cataclisma dentro da sala. Vamos ver. Lá a gente pensa. Deixa eu ver se eu lembro. Não, primeiro eu posso passar aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Não, primeiro eu posso passar aqui. o outro eu posso passar aqui na sala... O outro eu posso passar aqui. Não, é assim. Ah... 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 Ah, ah... 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 E aí Mais um rachador aqui, né? Resolvido Bem tranquilo Daqui até a versão 2, né? No outro vídeo eu não fiz esse caminho Agora já tem gravado também a segunda parte Que a gente não precisa nem enfrentar os bichos lá Então Sussa Dá pra vir de limbo E resolver isso aqui de uma vez só Tranquilamente Não Vamos precisar dar Talvez os tiros só pra abrir as portas aqui Deixa eu ficar com a Mareloque na mão Se eu errar é melhor que a Tigris E aqui Ligeirinho Tranquilinho É só não me esquecer Do dash do limbo ele sai E aí eu faço toda cagada aqui Consigo destruir Tudo Duas Duas De novo De novo foi De um pulo Já no ar Não adiantou de nada Nossa Fiquei preso em alguma coisa Imaginária aqui Meu Deus do céu Por que limbo Ah Vai de modo civilizado então Vamos lá Vamos lá Pra C A C é mais chatinha de fazer Mas só porque ela dá um certo trabalho De resto De resto é bem tranquilo Deixa eu abrir aqui né É mais fácil pra sair Se abrir a porta Não não Tem que abrir a porta cara Quer sair assim na pressa Sem pagar a conta E aí Com esse negócio durando para sempre, mano, de passiva, é muito mais tranquilo de fazer. E aí, cara, salve! Bom, e aqui, para finalizar, três feitas tranquilamente, agora é só a saída. Está aí os puzzles da lua resolvidos de uma maneira mais prática que do primeiro vídeo. Com o nosso... todos os atalhos feitos, né? Agora está registrado aí da maneira mais prática ainda. Já temos a danada da espionagem e também o resgate estão registrados aí para a galera para ajudar. Mas está feito. Olha aí, que beleza.